Fala, galera! E aí? Vamos lá para a nossa segunda aula. Bom, na primeira aula, né? Dividido em dois partes aí, certo? Na primeira aula, parte 1, eu apresentei um pouco da disciplina, né? Falei do programa, enfim, da metodologia, bibliografia, enfim. E na primeira aula, parte 2, né? Que foi a última que vocês assistiram, nós falamos de introdução aos algoritmos, né? Então, para quem está chegando agora, se inscreva no canal, curta os vídeos, comente, certo? Isso ajuda muito o canal, isso ajuda muito o projeto da gente construir essas videoaulas de vocês. E na videoaula 1, parte 2, né? Que, de fato, lá eu não comecei o assunto, para quem está curioso para entender, eu sempre, eu só tenho duas aulas 1, aula 1, aula 1, não, é o seguinte. O slide 1, ele tem a apresentação na primeira parte dentro dele e da metade para o final, aí eu comecei o assunto, o que foi que eu fiz? Peguei o slide e dividi em duas videoaulas, para não ficar uma aula de apresentação e alguns de vocês não assistem a apresentação, já pular a parte da teoria, certo? Então, um slide, eu dividi ali em dois pedaços para ficar duas videoaulas de um slide só. Então, procurei na playlist aí que vocês vão achar, né? E entrando aí na parte de princípios de programação, né? Na videoaula parte, no caso, videoaula 1, parte 2, que eu falei, eu falei um pouco sobre introdução aos algoritmos, né? Por que é importante, o que é, na verdade, um algoritmo no montante a resolução de problemas lá. E lá no slide eu comentei que os algoritmos, eles servem para resolver problemas, né? E que vocês têm que entender uma série de passos a passo que a gente vai ter que dar, certo? Uma série de passos a passo, não, uma série de passos, né? Que vocês têm que dar para justamente entender como é que vocês podem resolver esse problema da maneira mais simples, certo? E aí que entra a nossa primeira aula prática, acerca do que eu falei na última aula, certo? Então, chegando aqui nos princípios de programação, eu dividi a aula em duas etapas, né? A primeira etapa, por que é que nós criamos algoritmos, né? Além daqueles conceitos que eu já falei, e os tipos de algoritmos que existem, certo? Então, os algoritmos em tese, eles são instituições pré-determinadas por um programador que você vai elencar, que você vai escrever em uma ferramenta de desenvolvimento e a partir dali você constrói um software, né? Então, a conclusão que a gente pode ter inicialmente sobre os algoritmos é essa daí, né? E o algoritmo, ele é espécie, ele funciona como uma espécie de passos, né? E essas instituições, elas são formadas a partir de palavras, certo? Que pertencem a uma dada linguagem. Então, cada linguagem de programação, ela vai ter suas palavras de maneira específica. Portugal tem as palavras dela. Pátio tem as palavras dela. PHP tem as palavras dela, né? Enfim, por aí vai. O que é importante para a gente entender, né? Que os passos têm que ser uns após os outros e que você só pode seguir no passo sucessor se você finalizar o passo anterior. E que cada instrução, ela vai gerar, certo? Uma saída para o próximo passo. No caso, a primeira instrução, ela tem que ter uma entrada. A gente vai ver mais para frente, certo? A instrução 2 em diante, no caso, a saída dela vai servir de entrada para a próxima instrução. Então, a instrução sempre vai depender da outra a partir de maneira sequencial, como também a gente já tinha falado. Então, uma sessão ou um conjunto de instruções que formam algoritmo, né? Eles só funcionam ou eles só retornam positivo, no caso, que está tudo ok, quando você tiver o resultado que você espera, certo? Então, existem situações que você pode ter algoritmos que eles podem até estar rodando, né? Que é o nosso linguajar que a gente usa. Mas, dada uma determinada situação que você especificou, você criou os algoritmos, eles não retornaram o resultado que você esperava. Então, aí você detecta que eles estão errados. E essa saída que eu estou falando das instruções podem ser dados, valores, números, textos, o que quer que seja, ou podem ser ações. Então, geralmente, a gente trabalha com duas saídas, que são padrões para as instruções que você constrói, né? Mas, só reforçando também o que eu já tinha falado, o algoritmo não é a solução, ele é parte ou o caminho que busca a solução, como a gente já falou. É por isso que os softwares sempre estão inovando à medida do tempo que a gente vai passando. Então, por que a gente cria o algoritmo, né? O algoritmo é utilizado em uma linguagem natural, certo? Então, você nem pode falar a linguagem de máquina, que é do computador. Na verdade, poder pode, mas não é comum, né? Você programar com zeros e uns. E também não vai ser o idioma nativo, seja do brasileiro, seja de outro programador, de outro país. Então, a gente não pode usar uma linguagem que faça isso, faça aquilo. A gente usa uma linguagem intermediária que torna-se mais fácil processar ela e transformar ela para a linguagem de máquina, certo? E, ao mesmo tempo, o homem também aprender. A gente chama essa linguagem de linguagem natural, que é interpretada pelos computadores. Então, os computadores, eles utilizam uma linguagem intermediária, que a gente chama de linguagem algorítmica, né? Ou pseudo-algoritmo, que, a partir daí, a gente consegue converter e consegue processar as funções que a gente quer desenvolver, né? Então, a gente tem alguns tipos de algoritmos que é importante vocês aprenderem. Quanto à categoria relacionada à subjetividade, precisão, né? Nós temos três formatos. A gente tem a descrição narrativa, certo? Tem aquela que você escreve, verbaliza, de fato, certo? O que o algoritmo precisa fazer. A gente tem um fluxograma que é a estrutura lógica que você dispõe as instituições a partir de um processo, que são esses passos que eu falei. E, a partir desses processos, você... Processos ou processo, né? Você resolve o seu problema, certo? Em grande parte, os processos ou processos dependem do problema ou de uma regra de negócio que você quer resolver aquele seu problema. Vamos pegar aqui um exemplo. Um site de vendas, né? Tipo os sites online que vocês compram as coisas de vocês. Então, a venda, ela só pode ser realizada, enfim, a partir de um modelo único, né? Você adiciona o carrinho, fecha a venda, efetua o pagamento e escolhe o frete e, a partir dali, emite um cupom, um exemplo. Então, é um fluxo que é padrão. E, a partir dali, você pode variar um pouquinho, mas o processo sempre mesmo, certo? E o pseudocódromo, né? Que é justamente o dicionário, a linguagem que você utiliza para imprimir, para gerar, né? Escrever essas linhas de comando. Então, o pseudocódromo comum, que muitas universidades usam, muitos professores usam, eu também vou usar, ele é chamado de Portugal, certo? Que é uma linguagem intermediária que é escrita em português e remete para vocês essa descrição narrativa de um fluxo que a gente vai aprender a partir de agora. À medida que os exemplos forem aparecendo, vocês vão entendendo o que eu estou falando, né? Então, como eu tinha só recapitulando, a descrição narrativa a gente verbaliza, certo? Faça isso, enquanto aquilo, se aquilo, se não isso, certo? Frases curtas e simples, então a gente não escreve como se estivesse conversando, é um comando, por isso que a gente fala de instrução, que você está dizendo ao computador o que ele precisa fazer. Objetiva, e a gente evita palavras que são semanticamente interpretadas pelo computador. Então, o computador, ele não entende o que você fala, certo? Fala quando eu digo no sentido de significado, ele entende a partir de ações que são simplificadas em verbos. Faça, enquanto, repita, se, se, não, certo? Como, por exemplo, esse slide que tem agora, ó, na descrição narrativa, né? Dobro de número, ou seja, você não pode chegar para o computador e faça, calcule o dobro de 4. Ou calcule o dobro do valor que tem aqui, certo? Não. Aí você dá a anotação, que é um comando que ele vai entender. Tipo assim, dobro, certo? Esse igual aí não é igual de comparação, é igual de atribuição. Já fica a primeira dica. Sempre que você quiser atribuir algo a partir de um valor de uma variável, né? Você usa o igual, certo? Dobro recebe, é assim que a gente lê, o número vezes 2. Essa é a sintaxe. Então, a leitura, ela é feita, na verdade, certo? Você tem aqui o valor. A leitura de atribuição, ela é feita da direita para a esquerda. Diferente da nossa leitura usual do português, né? Aí tem mais exemplos. Digitar um número, gravar uma variável, multiplicar um valor digitado por 2, né? Gravar o resultado e mostrar o resultado da operação. O fluxograma é a estrutura padrão que a gente tenta abstrair esse conceito, certo? Então, quando eu falo abstrair, quando eu falo representar, é você desenhar mesmo. E a partir desse desenho, do passo a passo, que eu já tenho falado na aula passada, você começar a escrever as instruções para que você tenha um código-fonte. Então, vamos pegar aqui uma simbologia padrão, certo? De fluxograma. Imagine que esses elementos que estão aí, no caso, essa anotação, né? Essas formas. Você tem aí, por exemplo, início ao fim do algoritmo. Ou seja, lembra isso que eu falei, que tem que começar, tem que ter as instruções, tem que terminar, né? Entrada de dados, quando uma linha, certo? Ou mais de uma linha, ela vai ter que entrar um dado na instituição para que a instituição consiga dar continuidade, né? Saída de dados é o processo oposto, né? Cálculo, atribuição de valor e decisão, que é a contingência. Aquilo que eu também falei no vídeo anterior, né? Aí, aqui a gente tem um exemplo. Faço o algoritmo que calcule e apresenta a multiplicação entre dois números. Qual seria o passo a passo que a gente teria para fazer uma multiplicação de dois números e exibir para o usuário na tela? Vamos pensar direitinho. Se você vai ter que calcular a multiplicação de dois números, qual seria o primeiro passo que o usuário teria que fazer? Que o cliente teria que fazer? Primeiro passo, ele teria que o quê? Vamos lá, para o fluxo, certo? Ele teria que, você primeiro teria que começar. Lembre-se sempre. Todo e qualquer código, ele tem que ter o início. A gente não pode pensar para frente, tem que pensar passo por passo. Dado o início que esse cliente executou o aplicativo, o primeiro passo após iniciar seria o quê? Digite o primeiro valor, certo? E digite o segundo valor. Então, ele teria que digitar o primeiro valor. Quando o primeiro valor for digitado, que o software tiver certeza que ele digitou o primeiro valor, aí sim ele vai ter que digitar o segundo valor. Professor, e se ele digitar o primeiro valor, e eu vou multiplicar, e se ele digitar uma letra? Aí você pode ou não, dependendo da complexidade do seu software, tratar cada linha de comando dessa como sendo uma contingência. Então, se o usuário, ao invés de a letra, no caso, perdão, se o usuário, ao invés de um número, digitou uma letra. Aí já há uma comparação. Se ele digitou o número, vai para o número 2. Se ele não digitou, volta para quem? Para o número 1. A mesma coisa com o número 2, certo? O usuário digitou o número 2, sim, então ele segue para o próximo passo. Não, então você pede novamente para ele digitar aqui o número 2. Então, cada contingência, cada linha, ela vai depender de você programar, certo? O que a gente chama de exceção, que é a correção do erro caso o usuário digita alguma coisa. Porque o usuário pode digitar qualquer coisa. Então, vocês têm que pensar como é que ele poderia se comportar. Da que iniciou, o usuário digitou o número 1 e o número 2, qual seria o próximo passo? Você ter a multiplicação. Então, como eu falei, na língua verbalizada do computador, né? O M, que seria uma letra que eu criei para representar a multiplicação. Lembre-se que eu falei do igual, igual a atribuição, certo? Então, o M recebe N1, que seria o número 1, vezes N2, que seria quem? Número 2, beleza. Então, eu já tenho o valor da multiplicação dentro do M. Aí, o que é que falta acontecer agora? Eu vou ter um M, certo? Como série de dados, observa aí que eu usei a anotação do fluxograma que está a dois slides anteriores. Então, eu tenho o valor M na minha mão, que no caso vai ser o resultado da multiplicação. Mostrei ao usuário o valor M, o que acontece? Encerro o código. Simples, né? Então, quem ficou com dúvida, quem se enrolou, volta um pouquinho o vídeo, que eu expliquei agora, né? Há pouco tempo. De uma maneira bem detalhada, como é que seria esse primeiro exemplo de fluxograma, para que vocês pudessem ter essa anotação geral, certo? Exemplo 2 aí. Faço o algoritmo e que calcule e apresente a divisão de dois números. Segue o mesmo padrão. A única coisa que muda é a lógica, mas a estrutura de representação, tanto da narrativa, quanto do fluxo, quanto da linguagem, ela é a mesma, certo? Com a diferença que eu vou calcular a divisão de dois números. Opa, aí já vai ter uma regra de negócio diferente, já vai ter um raciocínio diferente. Por quê? Porque eu não posso dividir por zero, certo? Então, considerando essa regra, vamos lá. Para o nosso exemplo 2, né? Resposta. Eu vou ter o início, que eu começo a partir do início. Peço um numerando e um dividendo, né? Aí, existe alguma condição aí, caso o usuário digite? Vamos lá. Se, no caso, o dividendo for igual a zero, seria impossível dividir, né? Aí, no caso, encerraria. Para esse exemplo aqui, encerraria caso o cara digitasse para dividir diretamente por zero, certo? Mas, eu poderia fazer outro processo, que seria o quê? Se, enfim, o número que ele digitou, que vai dividir, for ser igual a zero, se der sim, aí eu posso voltar, usando esse losano, que é a anotação aqui do fluxo, e dizer, olha, não pode dividir por zero, digite outro valor diferente de zero. Aí, eu voltaria para que o algoritmo ele executasse diretamente. Caso contrário, encerraria. Então, observe que aqui eu nem fiz o fluxo para voltar, certo? Já encerrei direto, porque ele não pode dividir por zero, né? Aí, se não for, né, aqui, certo? Ele divide e, no final, imprime e encerra o software, né? Então, eu tenho as duas situações, ó. Se for igual a zero, se não for, igual a zero, certo? Novamente, pausem o vídeo para vocês entenderem. Quem não entendeu, volta mais uma vez. Aí, aqui eu tenho alguns exercícios que são para vocês fazerem em casa, certo? Faço um algoritmo que calcular a média de três notas de um determinado aluno e informo se o aluno está aprovado ou reprovado. O aluno estará aprovado se o som médio for igual a sete. Pausa o vídeo agora e tenta fazer agora esse exercício, beleza? Bom, continuando aí, como é que a gente teria esse gabarito dessa atividade, ó? Novamente, seguindo a mesma lógica. Então, início, peço os três, digite o primeiro número. Posso fazer a contingência? Pode. O número é... Considerando que a nota é de zero a dez, né? Um exemplo. O número é menor do que zero? É. Aí, você volta e digita o número novamente. No caso, a setinha, ela vai ficar rodando, certo? Número nota dois e nota três também. Não quero considerar a contingência, beleza, certo? Você digita, você modela da forma que você achar necessário. Então, início, nota um, nota dois, nota três foi digitado. Qual é o próximo passo? Eu vou ter que fazer o quê? A soma das três, pegar o resultado da soma e dividir por três para dar a média, né? Então, ó, média, ela vai receber quem? Nota um, mais nota dois, mais nota três, dividido por três. Agora, cuidado. Por quê? Porque você vai ter que botar as notas, no caso, a soma das notas, entre parênteses. Porque se você botar N1, mais N2, mais o N3, dividido por três, só o N3 vai ser dividido. Então, a média vai ser uma soma de N1, mais N2, mais N3, dividido por três. Não de nota um, nota dois, mais nota três. O valor somado dos três, dividido por três. Então, cuidado nesse tipo de notação que é importante, né? Aí, aí, eu tenho as situações. A média é maior ou igual a sete? Uma dica que eu dou a vocês. Se perguntem, pergunte. Você pergunta a você mesmo, para que você tenha as alternativas para as respostas dessa pergunta. Então, é sim. Então, o aluno está aprovado. E acaba. Nesse caso aí. Se não for, aí a regra vai depender. Ah, mas eu quero fazer... É menor ou igual do que sete. E... Menor do que sete, na verdade. E maior ou igual do que quatro. Ah, o cara estaria na final. Aí, eu puxo a setinha. Se está na final, volta a sete novamente para a fim. Ou então, a nota do cara é menor do que quatro. Então, está reprovado, também puxaria para a fim. Então, vai depender da abstração, da complexidade que vocês queiram dar aí, ó. Como justamente eu já fiz aqui. Aprovado ou reprovado, mas também pode variar de acordo com o tipo de notação que vocês tiverem. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula dois. Mais uma vez, curte os vídeos, comente e se inscreve no canal para que a gente possa cada vez mais crescer e para cada vez mais eu gravar mais aulas, vídeo-aulas para vocês aprenderem. Beleza? Até a próxima e valeu! E aí Obrigado.